Pessoal, bom dia, bom dia aí pra todos aí, que vocês tenham um dia abençoado por Deus. Aí pessoal, mostra aqui um pouquinho aqui, ó, do trabalho aqui que o prefeito aqui da cidade de Bofeita, interior de São Paulo, tá fazendo aqui, ó. Eles tão trocando tudo, as tubulação aqui, dos esgotos aqui, ó. Tudo os bueiros aqui, pessoal, tá vendo? Olha que legal aqui, ó, eles tão fazendo tudo aqui na cidade aqui, ó. Aqui, ó, vamos trocar tudo aqui, pessoal, aqui, ó. Toda a tubulação de esgoto aqui, ó, vai ser trocada, tá vendo, pessoal? Vem lá do bairro chamado Trevo, lá, de baixo. Aí daí, pessoal, vai ser trocado tudo aqui, tudo aqui na rua aqui, ó. A rua 9 de julho aqui, ó, pessoal. Vamos, pessoal, acompanha aqui um pouco aqui, mostra aqui um pouco aqui, pessoal. Acompanha aí. Tá vendo aí, pessoal? Vai ser trocado tudo as tubulações. Ó. Aqui é o prefeito da cidade de Bofeita, interior de São Paulo. Tá vendo, pessoal? Vai ser trocado tudo. Acompanha aí um pouco aí, pessoal. Aqui é a rua 9 de julho aqui, pessoal. Filma aqui um pouco aqui, ó. Acompanha aí, pessoal. Eu tô indo embora agora, acabei de chegar do serviço aqui. Agora eu tô indo descansar. Beleza, pessoal? Acompanha aqui, no sentido de... Tô indo embora. Mostrando aqui um pouco aqui da... Daí rua de cidade de Bofeita, interior de São Paulo. Acompanha aí, pessoal. 5 e 20 da manhã, pessoal. Olha que jeito que tá, ó. Tá tudo aceso ainda, tá vendo, pessoal? Põe aí um pouquinho aí, ó. Mostra aqui um pouco aqui. Aqui, pessoal. Que dá acesso. Em casa aqui, pessoal. Aí eu vou por aqui, ó. Põe aí, pessoal. Que você vê aqui, ó. Tô chegando em casa. Agora descansar um pouco. Agora só volta às... Às seis... Seis horas da noite, pessoal. Eu volto de novo. Pra mais um dia aqui, ó. Tô chegando em casa, pessoal. O dia tá começando a clarear. Hoje tá choveu. Deu uma chuvinha à noite. Mas aí o tempo tá numbrado. Por isso que tá assim, pessoal, ó. Olha aí, pessoal. Já tô chegando aqui em casa, pessoal. Aqui, pessoal. Novo bar aqui, ó. Já tô chegando aqui em casa aqui, pessoal. Tá vendo, pessoal? Começa aqui, ó. A nova maravilha do... De hoje. Tamo aqui no canal. Itabi. De hoje, Itabi, canhoma. Põe aí, pessoal. Aqui é o meu dia a dia, aqui, ó. Tô chegando em casa, pessoal. Graças a Deus. Ó aqui, ó. Aqui o... Meu lápis. Põe aí, pessoal. Aqui, pessoal, ó. Na frente da casa aqui, pessoal. Tá vendo? Na frente da casa aqui, pessoal. Tá vendo? Tem aqui, ó. Aqui tava tudo sujo aqui, pessoal. Ó, graças a Deus. Deixei da hora. Na limpeza da hora. Aqui é a igreja, pessoal. Tá vendo, pessoal? É isso aí, pessoal. Pra mais um dia aí. Graças a Deus. Abençoado de Deus. Que Deus... Proteja todos nós, pessoal. Mais um dia aí, ó. Ao dia amanhã, sendo graças a Deus aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Que Deus... Proteja todos nós. Que Deus proteja todos nós aí. Que vocês tenham um dia aí. Abençoado por Deus. É você que não é inscrito no canal aí, pessoal. Se inscreva no canal. Dá aquele like pra nós aí. Ajuda o nosso canal a crescer aí, pessoal. É... Assina o sininho aí de notificação pra hora que eu postar os vídeos aí. É... E aí pra vocês. Beleza, pessoal? Um abraço pra todos aí. Fica com Deus. Vamos que vamos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.